No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, onze de abril de dois mil e dezenove. E hoje é o dia mundial da doença de Parkinson. E o dia do infectologista. Estes são os destaques desta quinta-feira. Prefeito Marcelo Crivella decreta estado de calamidade pública na cidade por causa da chuva. Estado do Rio paga os salários de março para os servidores nesta sexta-feira. Senado aprova projeto que aumenta descontos na conta de luz de famílias de baixa renda. Supremo Tribunal Federal valida a lei que permite a emissão de documentos em cartório. União Europeia concorda em adiar Brexit até dia 31 de outubro. Japão autoriza retorno de primeiros residentes de área mágica atingida por desastre nuclear de Fukushima. Grande Jornal Rio Notícias. A Controladoria Geral do Município lançou o programa Previne Niterói, que tem como objetivo a orientação e acompanhamento da gestão governamental com a implantação de rotinas, controles e práticas que produzam informações completas, rápidas e confiáveis, além do treinamento de servidores. A intenção é economizar tempo em processos de compras, contratações e licitações. Um edital de licitação para compra de uniformes, merenda ou medicamentos, por exemplo, demora em média dois meses para ser elaborado. Com o Previne Niterói, o processo será reduzido para um mês, já que quando chegar na Controladoria, estará no formato correto, atendendo a todos os pré-requisitos. A Prefeitura do Rio tem obras de drenagem e contenção de encostas paradas em 31 comunidades. E para concluir esses contratos, seria necessário investir 40 milhões e 800 mil reais. Existem casos em que os canteiros estão abandonados desde fevereiro de 2015, como os do Complexo do Alemão e da Penha. Nessas áreas, os contratos destacam que a situação é de risco e de alto risco. Esses mais de 40 milhões de reais fazem parte de uma verba de 125 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Regional para obras de contenção de encostas no Rio. E o dinheiro não foi liberado por falta de projetos do município. O temporal que atingiu o Rio de Janeiro na noite de segunda-feira causou um prejuízo de 182 milhões e 800 mil reais ao comércio da cidade, segundo o levantamento da FEComércio. Dados apontam que 76% dos estabelecimentos comerciais do Rio foram prejudicados com a chuva. O levantamento faz uma comparação com a tempestade do dia 6 de fevereiro. O temporal desta segunda afetou 11% a mais dos negócios e o prejuízo estimado foi de 138%. Na pesquisa de fevereiro, o número de bairros e estabelecimentos analisados foi menor. A FEComércio estima que os estabelecimentos vão levar de um a três meses para recuperar os prejuízos. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei concedendo aos deputados estaduais direito à prisão especial, separada dos demais presos. Em caso de condenação, o benefício foi inserido no projeto que tratava apenas dos agentes do Degase. O texto estende os benefícios aos deputados estaduais, à polícia legislativa e aos auditores fiscais do Estado e dos municípios. O governador Wilson Witzel terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, decretou o estado de calamidade pública na cidade por conta da chuva. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município e garante à Prefeitura o poder de executar medidas excepcionais sem autorização do Legislativo. Isso inclui a realocação de verbas e cortes de serviços para priorização em outras áreas. Com o decreto de validade de 180 dias, também fica autorizado o descumprimento de alguns artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A contratação, sem licitação, fica permitida para casos de situações graves. Também foi publicada a liberação de 40 milhões de reais em verbas contingenciadas desde fevereiro. E o valor será usado em investimento de drenagem e manutenção da rede de águas pluviais da zona oeste da cidade. E o governo do Estado do Rio de Janeiro vai quitar nesta sexta-feira os vencimentos de março para todos os servidores ativos, inativos e pensionistas. O valor total depositado é de R$ 1,740,000,000 para 469,601 pessoas. Os depósitos serão realizados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário. A grave crise financeira do Estado do Rio levou o governo a mudar o calendário de pagamentos do funcionalismo. Desde então, os mais de 400 mil servidores têm o décimo dia útil como data oficial de depósito dos vencimentos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jennifer Dutra. Jennifer, quais são as novidades de Cultura e Lazer de hoje? Olá, Claudio Soares. Começa hoje, às 7 da noite, a venda de ingressos para o Rock in Rio 2019. Eles custam R$ 525,00 a inteira e R$ 262,50 a meia entrada por dia de festival. Para comprar, acesse www.rockinrio.ingresso.com. O Rock in Rio será nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio. Este ano, o evento está ainda maior e terá mais 60 mil metros quadrados de área útil para o público. Serão 12 horas de festival por dia. Para conferir a programação, acesse o site oficial do Rock in Rio. E 66 filmes serão exibidos no festival É Tudo Verdade, que acontece até o dia 14 de abril, aqui no Rio de Janeiro. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente, uma hora antes de cada sessão. Para o circuito deste ano, mais de 1.600 filmes nacionais e internacionais foram inscritos. O festival conta ainda com a exibição de curtas-metragens de diferentes países. Os títulos premiados neste ano serão examinados para a disputa do Oscar 2020. O evento está acontecendo no Instituto Moreira Salles e na Estação NET Botafogo. E o Dia do Índio é celebrado no dia 19 de abril, mas o teatro Armando Gonzaga e Marechal Hermes adiantou a comemoração para este fim de semana. No próximo dia 13, estreia a peça infantil O Índio na Cidade, a partir das 4 da tarde. A peça narra as diferenças das tradições indígenas em comparação com as da cidade grande. Os ingressos custam R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia entrada. Aproveite! E está em cartaz no Museu Janete Costa de Arte Popular a exposição Piauí Entre Anjos e Palmeiras. A mostra celebra o estado do Piauí, sua cultura, sua arte e sua gente, fazendo também uma homenagem à capital Terezina e ao poeta Torquato Neto. Os trabalhos trazem a representação de anjos, seres alados que despertam a vontade de voar mais alto, sem amarras e com total liberdade. A exposição pode ser vista até o dia 5 de agosto, de terça-feira a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita. O Museu Janete Costa fica na rua Presidente Domiciano, número 178, em Boa Viagem, Niterói. E essas foram as dicas de cultura e lazer de hoje. Eu volto logo após o noticiário nacional com as novidades de ciência e tecnologia. Até daqui a pouquinho, Jennifer Dutra. Até daqui a pouco. Previsão do tempo. Rio e Niterói tem céu claro. A umidade relativa no ar é de 74%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na Ilha do Governador, 29 graus. O presidente Jair Bolsonaro comanda nesta quinta-feira, no Palácio do Planalto, uma solenidade para marcar os 100 primeiros dias de governo. O evento conta com a presença de ministros, diversas autoridades e parlamentares. Segundo o presidente, o governo conseguiu cumprir, nesses pouco mais de três meses, cerca de 95% das metas estabelecidas para o período. O detalhamento está sendo apresentado na cerimônia, assim como novos anúncios. Dois dos projetos mais importantes entregues no período são representativos das bandeiras anunciadas pelo governo ainda durante o período de transição. A proposta da reforma da Previdência e o pacote anticrime. As duas medidas, no entanto, precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. A quinta vara federal em Brasília proibiu a retirada de radares de velocidade das rodovias federais de todo o país. A decisão foi motivada por um pedido liminar feito pelo senador Fabiano Contarato, mas não é definitiva e cabe recurso. Na decisão, a juíza Diana Vanderlei também determinou que seja feita a renovação dos contratos do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade por mais 60 dias. Na última semana, o Ministério da Infraestrutura informou que a instalação de novos sensores foi suspensa para que seja feita uma análise rigorosa do plano de instalação que foi realizado no governo anterior. E de acordo com a pasta, o atual contrato poderia chegar ao custo de R$ 1 bilhão em cinco anos. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defendeu que a multa aplicada à mineradora Vale pelo rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho seja usada como investimentos em parques nacionais de Minas Gerais. A ideia, segundo o ministro, é que os R$ 250 milhões sejam revertidos de forma imediata em benefícios para o Estado. Ao participar de audiência pública conjunta, promovida pelas Comissões de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, da Câmara dos Deputados, Salles disse que a solução que está sendo negociada revisa evitar adiamentos na aplicação dos recursos da multa. A Advocacia-Geral da União decidiu aumentar os descontos oferecidos às empresas em acordos relacionados às chamadas ações regressivas previdenciárias, que são processos em que a União cobra das empresas o ressarcimento de despesas causadas por acidentes de trabalho. Com uma nova regulamentação do assunto, o governo quer acelerar a entrada dos valores nos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social. Outra novidade é que as empresas agora podem fazer acordos com a AGU, antes mesmo de a questão ir para a Justiça, possibilidade que não existia. As novas regras que substituem uma portaria de 2011 já estão valendo. O Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto que muda as faixas de consumo e percentuais de desconto aplicados aos beneficiários da tarifa social de energia elétrica, com a intenção de ampliar o número de assistidos. O texto segue para a Câmara dos Deputados. A Tarifa Social de Energia Elétrica é um programa que dá descontos na conta de luz para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e para famílias com integrantes que recebem o benefício de prestação continuada. Atualmente, são atendidas pelo programa pessoas que consomem até 220 kWh por mês. No projeto aprovado, o valor máximo de consumo sobe para 250 kWh. E o Plenário do Supremo Tribunal Federal autorizou os cartórios de registro civil de todo o país a prestarem serviços adicionais, como a emissão de documento de identificação e o documento do carro. Esses cartórios, tradicionalmente, oferecem certidões de nascimento, casamento e óbito, mas pleteavam aumentar o rol de serviços remunerados. Os ministros entenderam que a ampliação pode facilitar a prestação de serviços a comunidades no interior do país. Eles estabeleceram, porém, que os serviços só vão poder ser prestados mediante convênios aprovados pelos cartórios e o Conselho Nacional de Justiça ou também pelas Corregedorias dos Tribunais de Justiça dos Estados. Olá, Jennifer Dutra. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia Barbosa. Um iceberg gigante deve se romper em breve perto da Estação Britânica de Pesquisa Halley, na Antártida. E, dessa vez, a culpa, segundo os pesquisadores, não é do aquecimento global. Cientistas passaram anos estudando o local e afirmam que o rompimento será resultado de um processo de erosão natural. O bloco que deve se deslocar da plataforma deve ter tamanho equivalente a 150 mil campos de futebol ou a área de uma cidade como Londres. E a concentração de dióxido de carbono, principal responsável pelo aquecimento global, atingiu o nível mais alto dos últimos 3 milhões de anos. O alerta foi feito por cientistas do Instituto de Pesquisa Potsdam para o Impacto Climático na Alemanha. Amostras de gelo e sedimentos marinhos retirados do local, considerado como o mais frio do planeta, mostra, no entanto, que comprovou que o nível de CO2 que existe atualmente foi o pior há 3 milhões de anos, no período chamado de Plioceno. E a Amazon anunciou que está disponibilizando ferramentas para que desenvolvedores possam criar aplicações em português para a Alexa, que já está em testes no país. Chamado de Alexa Skills Kit, o conjunto de ferramentas vai permitir a criação de programas que funcionem junto da Alexa para perguntas e respostas sobre um tema, por exemplo. De acordo com a Amazon, ainda em 2019, será disponibilizado também o Alexa Voice Service, conjunto de ferramentas que vai permitir a empresas parceiras construir produtos conectados, que funcionem através da Alexa, como geladeiras, TVs e outros dispositivos de casa conectada. E o Google anunciou que está habilitando uma integração entre celulares com o sistema Android e computadores com suporte a Bluetooth, para aumentar a segurança das contas Google. A ideia é que o celular possa funcionar como uma chave de entrada. Em vez de digitar apenas o usuário e a senha para acessar um serviço online, o computador pode checar a presença do celular por Bluetooth para que o aparelho autorize o login. Na prática, a medida transforma o celular em um fator de autenticação, dispensando mensagens recebidas por SMS ou aplicativos geradores de código no telefone. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jennifer Dutra. Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje reina 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,8408 para compra e R$ 13,8427 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,3236 para compra e R$ 4,3261 para venda. Valor do salário mínimo R$ 998. E em fação de março medida pelo GPM, índice geral de preços do mercado foi de 1,26%. E a Bovespa opera em alta de 0,02%. O presidente Jair Bolsonaro parabenizou nesta quinta-feira o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu pelo resultado da eleição no país. Na véspera, a apuração dos votos do pleito legislativo apontou vantagem do PME na formação de maioria parlamentar, o que deve lhe render um inédito quinto mandato em Israel. Embora tenha obtido o mesmo número de assentos no parlamento que o principal opositor, o ex-comandante militar Bernie Gantz, Netanyahu, se valeu do resultado de partidos da direita nacionalista e religiosa. Com o número de eleitores que corresponde a mais de 10% da população mundial, a Índia inicia nesta quinta-feira as eleições para o seu Congresso. Cerca de 900 milhões de pessoas podem votar para eleger 543 membros do Congresso. Outros dois integrantes são indicados pelo presidente e pertencem à comunidade anglo-indiana. O partido ou coalizão que tiver uma maioria de 272 assentos irá indicar o primeiro-ministro. No total, mais de 8 mil candidatos de 1.841 partidos políticos reconhecidos pela comissão eleitoral participam das eleições ao Congresso. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, pediu às Nações Unidas que reconheçam o líder opositor, Juan Guaidó, como legítimo presidente da Venezuela. Guaidó, líder do parlamento venezuelano, se autoproclamou o presidente interino em janeiro e foi reconhecido pelos Estados Unidos e por mais de 50 países. Mike Pence disse que os Estados Unidos vão continuar a pressionar por uma transição pacífica no país. Mas, como o presidente Donald Trump tem reforçado, insistiu que todas as opções estão sobre a mesa. E a Justiça da Argentina ordenou que o governo da cidade de Buenos Aires proíbe imediatamente o funcionamento de aplicativos de entregas como PRAP e Glovo. A determinação vale enquanto não houver previsão legal no Código de Trânsito de como essas companhias devem operar. Há uma lista de requisitos que a Justiça considera fundamentais para que as empresas possam funcionar. Os trabalhadores não poderão voltar às ruas até que se garanta que todos circularão com capacetes, que a mochila esteja fixada à moto ou bicicleta, que haja sinalização luminosa nos veículos e que eles tenham um plano de seguro para acidentes. A União Europeia concordou nesta quarta-feira em conceder, pela segunda vez, uma prorrogação à saída do Reino Unido do bloco. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, confirmou que o bloco definiu um novo prazo para o Brexit, para o dia 31 de outubro deste ano. Ele se encontrou com a primeira-ministra britânica, Theresa May, que concordou com a prorrogação. Até 31 de outubro, o Reino Unido poderá negociar e mudar o texto da declaração política, mas não o do acordo de retirada. Continua como membro pleno da União Europeia. Deverá participar das eleições para o Parlamento Europeu marcadas para maio e terá o direito de desistir do processo de saída e, então, cancelar o Brexit. Oito anos depois de um vazamento nuclear no complexo de Fukushima forçar o esvaziamento de comunidades vizinhas, as autoridades do Japão permitiram pela primeira vez o retorno de moradores a bairros próximos ao foco do incidente. Cerca de 40% da cidade de Okuma, a oeste da usina danificada por terremoto e tsunami em 2011, foi declarada segura para habitação permanente. Um processo de descontaminação conduzido pelo governo japonês favoreceu a redução dos níveis de radiação nuclear nesse território. No entanto, apenas 367 pessoas se registraram como residentes. Uma pesquisa aponta que mais da metade dos 10.341 habitantes originais de Okuma não querem votar. No Rio de Janeiro, 11 horas, 45 minutos. Giro de Repórteres Senado aprova projeto que permite que aposentados e pensionistas tenham 50% de desconto em medicamentos. A repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira um projeto de lei que dá desconto de 50% a aposentados e pensionistas na compra de medicamentos. A regra valeria para os cidadãos que ganham até o teto estabelecido pelo Regime Geral da Previdência Social, que é de R$ 5.839,45. O projeto, que foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, segue agora para a Câmara dos Deputados. Desde 2004, o programa Farmácia Popular já garante à população de todo o país medicamentos de graça ou com descontos de até 90%. Os remédios para hipertensão, diabetes e asma são fornecidos gratuitamente. Já os anticoncepcionais, fraldas geriátricas e remédios para colesterol são subsidiados pelo governo. O programa, que está presente em mais de 80% dos municípios, beneficia cerca de 43 milhões de pessoas. Segundo o senador Paulo Paim, o projeto surgiu de uma demanda de aposentados e pensionistas do Rio Grande do Sul, que se somaram a outros em nível nacional. Para o autor da proposta, uma lei como essa é de extrema importância, já que os gastos dos aposentados com medicamentos são muito altos. É fundamental, porque hoje é inegável, na verdade, nesse país, 80% dos aposentados ganham até dois salários mínimos. Consequentemente, o salário deles acaba indo praticamente em remédios, alimentos, inclusive pagando aluguel. É uma forma deles serem condição de comprar os remédios que são vitais para a vida deles, pelo preço um pouco mais acessível. De acordo com a relatora, a senadora Maílza Gomes, a medida é justa e necessária e vai trazer melhor qualidade de vida para essa parcela da população. Fiz a melhoria, qualidade de vida para o aposentado, que já ganha tão pouco, um salário mínimo e ainda precisa manter sua medicação, que está custando metade do seu salário. Se o projeto de lei do Senado for aprovado pelos deputados, a legislação passa a valer em 180 dias após sua publicação no Diário Oficial da União. Reportagem Cíntia Moreira. Campanha contra a gripe tem meta de vacinar 58 milhões de pessoas. Mais informações com o repórter Janari Damascena. Começou nesta quarta-feira, 10 de maio, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza em todo o país. A meta do Ministério da Saúde é vacinar mais de 58 milhões de pessoas até o dia 31 de maio. Até o dia 18 de abril, a prioridade são gestantes e crianças menores de 5 anos e 11 meses. A vacinação protege a população com o maior risco de ficar doente ou de ter as consequências mais graves, que pode, inclusive, levar à morte. No lançamento oficial da campanha, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou da responsabilidade de todos para aumentar as coberturas vacinais no país, principalmente das crianças. As crianças têm direito de serem vacinadas. Ela não consegue ir sozinha, aos dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, a uma unidade de saúde. É responsabilidade dos pais ou responsáveis. Quem são os responsáveis? São todos. Os conselhos tutelares, os vizinhos, as tias, as madrinhas, os que querem bem uma criança, professores, agentes de estudo. Ajude a infância, é um período fundamental da vida da gente. A partir do dia 22 de abril, a vacina contra a gripe estará disponível nos postos de vacinação para todo o público-alvo da campanha. Pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, povos indígenas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas ou com outras condições clínicas especiais, além dos professores da rede pública ou privada. Reportagem, Janarida Macena. 51% dos brasileiros são contra a proposta da reforma da Previdência. E o repórter Paulo Henrique Gomes tem mais detalhes. A reforma da Previdência apresentada pelo governo federal é rejeitada por 51% dos brasileiros. Os dados fazem parte de uma pesquisa data-folha divulgada nesta quarta-feira. 41% dos entrevistados se mostraram favoráveis à proposta, 2% se dizem indiferentes e 7% não souberam responder. Entre as mulheres, a maioria é contrária à reforma. 56% das mulheres se posicionaram contra e 34% se mostraram favoráveis. Entre os homens, a maioria é a favor da proposta. 48% disseram ser a favor e 45% afirmaram ser contrários às mudanças. Segundo a pesquisa, a sugestão de uma idade mínima para as mulheres se aposentarem é o ponto mais rejeitado pelos brasileiros, entre os itens da reforma da Previdência. 66% dos entrevistados se posicionaram contra e 34% disseram ser a favor da idade mínima de 62 anos para as mulheres se aposentarem. A idade mínima de 65 anos para homens foi aprovada por 46% e rejeitada por 52% dos entrevistados. No total, 61% aprovam regras diferentes para trabalhadores rurais e 53% para professores. Em relação aos militares, outro ponto de debate da proposta, 54% consideram que não deveria haver diferença e 44% apoiam o texto apresentado pelo governo. O Datafolha ouviu 2.086 brasileiros com 16 anos ou mais em 130 municípios de todo o país, entre os dias 2 e 3 de abril. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. A adesão automática ao cadastro positivo começa a valer em julho. Mais detalhes com a repórter Juliana Gonçalves. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a nova norma para o cadastro positivo. A lei, que altera as regras para a inclusão de consumidores, existe desde 2011. O cadastro positivo é um banco de dados com informações sobre o histórico de crédito dos consumidores, com boas pontuações para quem mantém as contas em dia. A legislação anterior previa que a inclusão do nome dos bons pagadores no cadastro só poderia ser feita com autorização expressa e assinada do cadastrado. Agora, com a nova lei, os dados de consumidores e empresas são inclusos automaticamente no cadastro. O presidente da Associação Nacional dos Birôs de Crédito, Elias Sfer, acredita que essa lei vai gerar benefícios para toda a população brasileira economicamente ativa. Além disso, Elias lembra que o consumidor que não quiser participar do cadastro tem o direito de sair a qualquer momento. O presidente da NBC ainda lembra que a nova lei pode baratear o crédito, já que vai trazer informações que ajudarão a estimar com mais clareza o risco de cada operação. O cadastro positivo reduz em cerca de 40% a inadimplência. E reduzindo a inadimplência, consequentemente, reduz o spread. E com isso, se tem uma taxa de juros mais baixa. O texto da nova lei tem origem no Senado, foi modificado na Câmara e precisou passar por nova análise dos senadores, concluída no mês passado. Os senadores Alci Lucas, por exemplo, foi um dos defensores da matéria e acredita que as novas regras serão positivas para os bons pagadores. A gente precisa prestigiar também aqueles inadimplentes, né? Porque hoje você tem toda uma política de inadimplência e que você dá um destaque muito grande na comandante. Você nunca privilegia os bons pagadores. O cadastro positivo ele vai fazer, pelo menos é o que a gente espera, que haja uma referência muito grande na redução das taxas de juros do banco. Porque o cadastro positivo são aquelas pessoas que pagam as suas contas em dia, que não têm risco, portanto, o juro está muito relacionado ao risco do pagamento. Então, quando você não tem garantia, quando você tem vulnerabilidade, o cara coloca o juro alto, porque não sabe qual é a questão do risco. A nova lei do cadastro positivo foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União e entrará em vigor em três meses. Reportagem Juliana Gonçalves. Rio Esportivo Olá, Lohane Alvim. Fluminense, Vasco, Afanção na Copa do Brasil. E você vai contar tudo pra gente agora. Exatamente, Cláudio Soares. Bom dia, bom dia, Vânia. Vamos começar pelo Fluminense, que após o adiamento da partida, por conta da chuva que caiu no Rio de Janeiro no início dessa semana, só conseguiu ir a campo ontem. E o Tricolor se classificou para a quarta fase da Copa do Brasil ao derrotar Alu Verdense, do Mato Grosso, por 2x0 em partida disputada no Maracanã. A equipe, dirigida por Fernando Diniz, não precisou realizar uma grande exibição para alcançar o resultado, voltando a alegrar sua torcida após a decepção causada pela eliminação nas semifinais do Campeonato Carioca. Os gols do Tricolor nas lanejeiras foram marcados por Ione Gonzalez e Luciano, ambos no segundo tempo. E um fato curioso, Alu Verdense disputou a primeira partida da sua história no Maracanã na noite de ontem. E ainda falando da Copa do Brasil, quem também jogou ontem pela competição foi o Vasco, que garantiu a classificação para a quarta fase ao derrotar ao Havaí por 1x0 em partida disputada na ressacada. De volta ao time titular, Iago Pikachu marcou o gol da vitória em jogada com participação do centroavante Maxi Lopes, que entrou no segundo tempo. Como havia vencido por 3x2 no jogo de ida, a equipe de São Januário poderia até empatar para ficar com a vaga, mas soube jogar com inteligência para suportar a pressão da equipe da casa. Os confrontos da próxima fase serão definidos amanhã em sorteio na CBF. E com o resultado, o Vasco ganha confiança para o próximo compromisso, já que no domingo o time encara o Flamengo na primeira partida da final do estadual no estádio Nilton Santos. Agora falando de Libertadores, o Flamengo enfrenta o San José da Bolívia nesta quinta-feira, às 9 da noite, no Maracanã, pela quarta rodada do Grupo D da competição. Se ganhar, o Flamengo divisa a liderança com o Panharol. As dúvidas do técnico Abel Braga estão no ataque. Com o Gabigol suspenso e as prováveis baixas de Uribe e Bruno Henrique por lesão. Depois de 35 dias, o uruguaio Arrascaeta pode voltar a ser titulado Flamengo justamente contra o adversário da última vez, o San José da Bolívia. O camisa 14 foi testado pelo técnico Abel Braga na vaga de Gabigol, mas Vitinho também foi observado na posição. No ataque, Vitor Gabriel fica na dependência do veto a Bruno Henrique. O Flamengo mantém esperança de contar com o atacante para enfrentar os bolivianos. Porém, a provável escalação do Flamengo é Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodrigo, Caio e Renê, Cuediá, Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Vitinho. E o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou o acordo para o clube assumir o Maracanã pelos próximos 180 dias. O prazo poderá ser renovado por mais seis meses. E o próximo passo será assinar o contrato amanhã em novo encontro com os representantes do governo do Rio de Janeiro. O acordo prevê uma parceria entre o Flamengo e o Fluminense. Porém, o tricolor não conta com as certidões negativas de débitos e o rupro negro vai assinar como responsável pela permissão. Apesar disso, a dupla terá a posição igual sobre as decisões do estádio. E o Fluminense conseguiu no Superior Tribunal de Justiça Desportiva a redução de pena de Bruno Silva pela cusparada em direção à torcida do Vasco no Clássico da Taça Guanabara, disputada no dia 2 de fevereiro em Brasília. O volante havia sido punido com seis partidas a serem cumpridas em competições estaduais e estava atuando em razão de um efeito suspensivo. A suspensão caiu para dois jogos, mais R$ 10 mil em cestas básicas. E essas são as notícias de hoje. Vani e Cláudio. Até amanhã, Lohane Alvim. Até amanhã, Lohane. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Prefeito Marcelo Crivella decreta estado de calamidade pública na cidade por causa da chuva. Estado do Rio paga os salários de março para os servidores nesta sexta-feira. Senado aprova projeto que aumenta descontos na conta de luz de famílias de baixa renda. Supremo Tribunal Federal valida a lei que permite a emissão de documentos em cartório. União Europeia concorda em adiar Brexit até o dia 31 de outubro. Japão autoriza retorno de primeiros residentes de área mais atingida por desastre nuclear de Fukushima. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem Cíntia Moreira. Janari Damascena. Paulo Henrique Gomes. E Juliana Gonçalves. Redação Jennifer Dutra. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de Jornalismo Lujani Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornal Rio Notícias.